Artur Bolinha, o presidente da CDL aqui de Campina Grande, está organizando esse evento junto à FCDL. Artur, qual é a importância desse evento aqui em Campina Grande? A importância é muito grande, não só para Campina, como acho que para a atividade empresarial e para Paraníba como tudo, já que se trata de um evento estadual. Eu estou muito feliz de poder, juntamente com a Federação da CDL, realizar esse evento. Eu tenho certeza que será um sucesso e que as pessoas que tiverem oportunidade de vir vão sair daqui com mais conhecimento. Todos os palestrantes são pessoas extremamente ricas do ponto de vista de conhecimento. E é exatamente esse o objetivo, fazer com que, com conhecimento, a gente consiga enfrentar a crise com mais segurança, com mais altivez, com mais qualidade e com isso a gente poder superá-la. Diante desse quadro, os empresários poderão tirar aqui algumas ideias para melhorar, evidentemente, o seu comércio em si. É, esse é o objetivo, fazer com que, com conhecimento, com informação, os empresários, os profissionais liberais, as pessoas de um modo geral que estejam aqui, possam, com essa ferramenta do conhecimento, melhorar a sua performance e, naturalmente, fazer com que isso possa ajudá-los a enfrentar, como eu já disse, esse momento de dificuldade que o Brasil, infelizmente, atravessa. É o primeiro fórum, isso implica dizer que virá o segundo. Deus permita, tenho certeza que outros virão. Ele já nasceu grande, o fórum, né? O fórum já nasceu superando, inclusive, a nossa expectativa. E, se Deus quiser, a gente vai fazer um grande evento. Obrigado, Bolinho, parabéns. Eu que agradeço. Obrigado.